A saída temporária terminou às 6 horas da tarde desta segunda-feira. Neste período, a Polícia Militar recapturou 829 detentos em todo o estado de São Paulo, sendo 36 deles vindos das cidades da região de Campinas. Eles foram flagrados descumprindo medidas cautelares impostas pela Justiça para manter o benefício. Após a detenção, todos foram reconduzidos aos sistemas prisionais. De acordo com o balanço, esse é o maior número de recapturados durante a saídinha desde o início da fiscalização e da recondução de detentos, que começou em junho de 2023. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, desde então, 2.900 mil detentos beneficiados foram levados de volta aos presídios por violarem essas medidas judiciais. Esta foi a terceira e penúltima saídinha do ano. Na última, que ocorreu entre os dias 11 e 17 de junho, terminou com 677 detentos recapturados em todo o estado. Agora a última acontece entre os meses de dezembro e janeiro. Isabela Braz para a TV Todo Dia.